Gente, hoje vamos fingindo ser empregada, que eu vou me fingir de mulher e virar ser uma motorista e fingindo ser empregada e roubando a casa das pessoas, de aqui! Vai começar a gravar? Vamos! Gente, ele aceitou! Pois vamos entrar! Gente, ele aceitou! Gente, ele aceitou! Júri, está na casa! Ele aceitou, gente! Então, vamos lá! Gente, ele pediu amizade, né? Eu aceitei! Então, vamos limpar a casa aqui, mas muito bem! Eu tenho um cabelo também! Ah, mulher! Ah, cancá do pé! Ah, dormando! Enfia, acabei fulpando! Mulher! Não tinha mais. Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah!